Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Solidariedade Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 15 Realmente, na terra, é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para as nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer que nos teria acolhido, inclinamos-nos comovidamente para as vítimas, guardando, muita vez, a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos, que nos são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram, na posição de superiores tranquilos, é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram. Por quanto ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que, para regozijar-nos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponto de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Mensagem extraída do livro Palavras de Vida Eterna De autoria de Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Emmanuel Paz e bem Apolah de 처음 Palavras de Vida Eterna Horreva de Convention